Olá, crianças! Tudo bem? Crianças, hoje nós vamos retornar às nossas aulas, tá? De matemática. E aí, como foi o final de semana? Como foi o feriado? Gostaram do feriado? O que fizeram, hein, crianças? Então, crianças, na aula anterior nós aprendemos sobre subtração, mesmo. Há alguns dias nós vemos trabalhando esse assunto, subtração, que é a ideia de retirar uma quantidade de ouro. Quem aí gostou do conteúdo? Crianças, é muito importante nós termos aprendido esse conteúdo, tá? Porque nós vamos levar ele por toda a nossa vida escolar, tá bom? Crianças, hoje nós vamos começar um assunto novo, tá? Nós vamos falar sobre as figuras geométricas planas, tá bom? Peço que vocês pausem o vídeo, peguem o módulo 3, tá bom? Vamos lá? Então, crianças, hoje nós vamos começar a estudar, tá bom? As figuras geométricas planas, exatamente. Crianças, observem a página 96 e 97 aí do livro de vocês, tá? Peguem o livro, pausa o vídeo, tá bom? Módulo 3 e abram na página 96 e 97. Crianças, na página 97, nós temos uma obra de artes. Exatamente, viu, crianças? Esta é uma obra de arte. Quem foi que fez essa obra de artes? Essa obra de artes, ela foi feita, tá? Por Tassila do Amaral. Tassila do Amaral foi uma artista brasileira conhecida por usar figuras geométricas em seus quadros. Olha só, se você observar bem, na página 96 e 97, há muitas figuras geométricas planas. Quer ver? Observem. Ela pintou muitas paisagens urbanas usando cores fortes e alegres. Nessa imagem aqui, tá? Um quadradinho. Nós vemos aqui a representação de muitas figuras geométricas planas, tá? Que é o conteúdo que hoje nós vamos estudar, tá bom? Então, crianças, abram o livro de vocês na página 98, tá? Ok. Na página 98, nós iniciamos o nosso conteúdo. Figuras geométricas planas no cotidiano, tá? E as figuras geométricas planas no cotidiano. Isso quer dizer que essas figuras, elas fazem parte do nosso dia a dia, tá? E podemos encontrá-las em diversos lugares e na forma de muitos objetos. Olha só, vamos ler o texto, tá? A vida do índio Orgulho-me de ser índio E tenho cultura para exibir Luto por meus ideais E nunca vou desistir Sou pataxó-anhanhê E tenho muito que expandir Olha só, crianças, nós temos aqui Nessa figura Que acompanha o texto O índio, não é mesmo? E aqui a gente pode ver Que na pintura De sua pele Há muitas Formas geométricas planas Ou seja Nós temos várias Formas geométricas planas O livro de vocês diz que De acordo com o poema Os povos indígenas Sentem orgulho da cultura, não é mesmo? Então, a pintura corporal, tá? Crianças Faz parte da cultura dos Índios Então, crianças As atividades Então, crianças As atividades seguintes Vão precisar Que vocês observem Tanto o texto Quanto a figura, tá? Prestem atenção Para responder Agora Eu vou mostrar para vocês Tá? Agora Eu vou mostrar para vocês Algumas figuras geométricas planas Tá? E alguns objetos Que encontramos Com essas formas No nosso cotidiano Tá bom? Prestem muita atenção Ok? E após A tia mostrar o slide A tia vai colocar Também um vídeo Que é para você Fixar melhor Tá? E não esquecer Tá? Hoje vamos aprender As figuras planas Vocês sabem quais são Os tipos que tem? Prestem atenção Que nós vamos contar Para vocês Vocês sabem o que é isto? É muito fácil É um círculo Bem redondo É tão redondo Quanto o corte deste limão Ou como este relógio É super tarde E esta figura É muito parecida com o círculo Mas não é Ela se chama oval Como vocês podem ver Está um pouco esmagadinha Dos dois lados Tem a forma dessa bola de rugby Ou deste ovo Ui! Isso não é mais um ovo Este é um triângulo É um polígono De três lados E três ângulos O triângulo É como este pedaço De queijo Ou como este pedaço De pizza Hum! Que cara boa! Aqui temos um quadrado O quadrado É como um pão de forma Ou como esta bolacha Vamos parar de falar de comida Que está me dando uma fome Isto é um retângulo Também tem quatro lados Que nem o quadrado Mas os quatro lados Não são todos iguais Só estes dois E estes dois O retângulo Tem a forma desta nota Ou deste porta-retrato Aqui temos um losango Os quatro lados são iguais Mas os ângulos não Ou seja Este e este são iguais E este e este também O losango É como a joia desta coroa Ou como esta pipa Este aqui É um pentágono Os pentágonos Têm cinco lados Um Dois Três Quatro E cinco O pentágono É como esta casa de passarinhos Ou como as costuras Desta bola Por último Eu vou ensinar O que é um hexágono O hexágono Tem seis lados É como esta placa De pare Ou como esta colmeia De abelhas Ai Espero que elas não Fiquem bravas com a gente Vamos revisar Círculo Oval Oval Triângulo Quadrado Retângulo Losango Losango Da Smile Da Smile & Learn Clicando na foca Ah E para ver mais vídeos Cliquem nesses quadradinhos Aqui do lado Então crianças Então crianças Como percebemos As figuras As figuras geométricas As formas geométricas Elas estão presentes Em muitos objetos Nosso cotidiano Não é mesmo? Então fica bem fácil Nós aprendermos O nome delas Tá? Então crianças Agora Peço que vocês Com a ajuda Da mamãe Do papai Ou do seu orientador Respondam As questões propostas No roteiro Tá? Envia para mim Depois Beijos Até a próxima aula Tá? E de novo Tchau Tchau